de volta, vamos falar agora com a presidente da Associação Brasileira de Alitose e cirurgiã dentista, doutora Karine Magalhães, que alerta sobre os lábios ressecados que favorecem o mau hálito. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Bandeirantes Acontece, eu não sabia, os lábios ressecados, principalmente, né, nessa época do ano, desse clima seco, a baixa umidade, muita gente com os lábios ressecados por aí, e favorecem o mau hálito. Sim, isso é verdade, Leonardo Miguel, o que nós temos de problema é o seguinte, porque as bactérias que fazem alitose, normalmente elas gostam de comer proteínas, então essas células que se escamam dos lábios, das mucosas da boca, tudo isso é alimento pras bactérias que fazem os gases mal cheirosos. Doutora, agora muita gente acaba buscando por alguns procedimentos pra pra passar, né, ali nos lábios, pra poder aliviar, tem gente que passa pomada, tem gente que passa óleo, o que de fato pode passar ali nos lábios pra poder amenizar e evitar esse problema? Tá, na verdade, qualquer hidratante bucal, desde os mais simples, um cacau, aqueles outros de marcas importadas, que são hidratantes, que estão nas gôndolas das farmácias, normalmente eles conseguem deixar os lábios mais hidratados, e essa época que nós estamos vivendo, uma época de frio, temos um tempo muito seco, então o hidratante, ele é fundamental pra que a gente evite os lábios rachados e muito ressecados. Bom, tem que cuidar, né, doutora? E aí, pra outras doenças também, que acabam acometendo a boca, também acabam provocando o mau hálito, né, doutora? Sim, dentre elas nós temos as doenças da gengiva, a cárie, e outras doenças bucais, como o canal que às vezes está infeccionado, então nós temos diversas causas, a baixa salivação também. Doutora, agora, a gente, eu pelo menos assim, quando eu percebo que os lábios estão ressecados, eu já vou ali, compro um hidratante labial, na farmácia mesmo, e aí eu passo ali, passa-se alguns dias, já melhora, já tá beleza de novo. Agora, tem casos que essa rachadura nos lábios podem evoluir pra alguma doença ou alguma rachadura grave, onde a pessoa precise mesmo de um atendimento? Existe uma doença bucal que se chama querite esfoliativa. Então, muitas vezes você tem essa doença, que é uma exclamação muito mais excessiva, e aí você vai hidratando, hidratando, aquilo a situação não se resolve. Então, o cirurgião dentista que entende de doenças bucais, normalmente ele consegue identificar, fazer o tratamento preciso, e aí também a outra situação é que a pessoa tem algum problema cardíaco, alguma infecção, é usuário de próteses, né, de válvulas, cardíacas, pode ser que as bactérias que estão na boca ou nos lábios possam permear pela corrente sanguínea e alojar no coração. Olha aí, tá vendo a gravidade, então por isso que tem que cuidar, né, o diagnóstico precoce, ele ajuda justamente nisso, né, doutora, a traçar logo ali o tratamento imediato pra esse paciente? Sim, e qualquer feridinha que tenha nos lábios, dentro da boca, que ela não cicatrizem no máximo duas semanas, é preciso procurar o cirurgião dentista pra se fazer exames necessários, específicos, para ver se não é uma doença que é mais complicada, como por exemplo um câncer bucal. Certo, doutora, e com relação a aos cuidados, né, a gente, por exemplo, vê que muita gente acaba utilizando, como eu disse, alguns produtos que não deve passar, que faz piorar, né, doutora? Pasta de dente, por exemplo, alguns outros produtos que o produto certo mesmo é o hidratante labial pra passar nos lábios pra poder curar, então, essas rachaduras. Isso, e tem uma dica muito importante relacionada ao creme dental, como você disse, é o seguinte, tem alguns cremes dentais que tem sulfato na composição, esse sulfato é um detergente muito irritativo pra algumas bocas, então ele pode deixar os mucosos da boca mais necessíveis, assim como os lábios também, então, quando for comprar, olhe na bola, se tem sulfato, se tiver, compre o sulfato. Olha aí, tá vendo, então, ou seja, pode piorar, então, a ferida que tá ali, a rachadura, ela pode se agravar, devido a, então, utilizar o creme dental ali, só mesmo na escovação, porque acaba que na escovação mesmo, então, as pessoas acabam deixando, né, o creme dental passar ali pelos lábios, então, tem que ter esse cuidado também, pessoas que têm essa predisposição a ter rachadura nos lábios, observar, então, a bula, não pode ter, é o, como que é? Repete o sulfato. Sulfato, não pode ter sulfato na composição. Isso. Doutora, e tem bebidas também que acabam provocando rachadura nos lábios, alimentação, é importante também? Não, não tem nada assim muito específico em relação a rachadura nos lábios, mas, assim, o cigarro, nós sabemos que é um poderoso iniciador do câncer bucal, então, eu desincentivo o uso dos cigarros, se somado às bebidas alcoólicas, a gente tem um risco de câncer muito mais aumentado. Ou seja, é cuidar mesmo nessa época do ano, beber bastante água, hidratar bem os lábios e evitar, então, o consumo de bebidas alcoólicas, evitar aí algo que também é claro que reflete na pele, na aparência da pele também, deixar a pele mais sensível, né, doutora? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por ter atendido o Bandeirantes Acontece, ótima tarde pra senhora. Eu estou à disposição, um grande abraço pra você, os seus ouvintes e toda a equipe da rádio. Um abraço, conversamos então com a presidente da Associação Brasileira de Alitose, a cirurgiã dentista, doutora Karine Magalhães, que fez aí esse importante alerta pros cuidados com os lábios ressecados, porque eles podem favorecer o mau hálito. Atenção Brasileira de Alitose Plicho Visão Brasileira de Alitose